Como posso amar a sua maldade? Como posso ter prazer no seu lado escuro? Um desejo insano dentro de mim Eu quero me entregar nos teus braços Eu sinto o medo e o desejo Quando olho nos seus olhos perversos Olhando pra mim Pra mim Oh, eu nessa casa Olhando para as escadas Ouvindo seus passos Torturarem a minha mente Me tornando horrorizado A toda opressão E medo Que você me traz Você me causou abstinência A um desejo doentinho Que talvez já vivia dentro de mim Você ajudou-me a libertar um demônio preso Além da minha carne Além do meu espírito Senhor, me leve nos teus braços Na noite que pairá Senhor, me leve nos teus braços Na noite que pairá Senhor, me leve nos teus braços Amém Senhor, me leve nos teus braços Sou parte de ti Igualmente Sou doente na adoração Sou parte de ti Sou doente na adoração Sou parte de ti Sou doente na adoração Sou doente na adoração Sou doente na adoração Sua, sua alma infernal Sua, sua alma gêmea infernal Sua, sua alma infernal Sua, sua alma infernal Sua, sua alma gêmea infernal Sua, sua alma 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 infernal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto